E aí pessoal, tudo bonzinho? Olha, tô vindo aqui agora pra gente fazer uma revisão de alguns conteúdos que são super importantes. Por exemplo, modelos atômicos, semelhanças atômicas e a gente pode dar uma faladinha também em algumas leis ponderais. Então, vem cá comigo, deixa eu apresentar aqui com vocês a tela. Vem, vem-se embora, vamos lá. Olha cá, vem cá, não me deixe só. Olha aí, vê bem pessoal, vamos lá, né? Vamos que a gente tá aqui pra que você se dê bem. Olha aí, o primeiro tópico que eu vou falar é modelo atômico. Pessoal, a gente tem modelo atômico quase como histórico, né? Lá na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito foram os primeiros a dizer o quê? Olha, toda matéria, se for subdividida, vai chegar um momento que tem um pedaço tão pequeno, mas tão pequeno, não é tão pequeno, que esse pedaço não pode mais ser dividido. Aí é o que não tem divisão, átomo. Átomo quer dizer o que não se divide. Então pessoal, esse é o primeiro momento que se fala da natureza da matéria. Mas vê bem, ninguém tá falando que o átomo tem núcleo, tem eletrosfera, nada nisso. É apenas um conceito filosófico, não é nenhum conceito ainda científico, não tem nenhum tipo de lei, nem experimento. Isso só acontece, ó, muito tempo depois, em 1808, quando chega Dalton, John Dalton, e diz que o átomo é uma bola de bilhar. Ou seja, o átomo é indivisível, indestrutível, esférico e maciço, semelhante a uma bola de bilhar. Aí você, depois de Dalton, tem a experiência do tubo dos raios catódicos, não, pula de crux. Raio catódico são os raios negativos, que depois a gente vai chamar de eletrons. E foi descoberto por quem? Por Thomson. Thomson, que é o dono desse modelo aqui, que a gente tá vendo. Aí tu vai dizer, sim, Guga, e daí? Olha, o modelo de Thomson, ele traz algo que é importantíssimo. O que é que ele traz de tão importante? Pessoal, pela primeira vez, o primeiro modelo que fala de natureza elétrica. Exatamente, deixa eu engrossar um pouquinho aqui a caneta. Então, é o primeiro modelo que fala de natureza elétrica. Até esse momento, ninguém tinha falado de natureza elétrica. Segundo, é o primeiro modelo que o átomo passa a ser divisível, porque ele dizia que o átomo era um pudim de passas. Como assim? A massa era a parte positiva e as passas, as ameixas, no caso do pudim brasileiro, né? Seriam as cargas negativas. Então, eu posso subdividir o átomo na sua carga positiva e negativa. É o primeiro átomo que você vai ter ele com natureza elétrica e vai ter ele sendo o que? Capaz de ser dividido. Depois disso, a gente tem Rutherford. Para que Rutherford fizesse o modelo dele, foi importantíssima a descoberta da radioatividade por Becquerel. Quem descobriu a radioatividade foi Becquerel. Então, quando a radioatividade é descoberta, ele faz um experimento que eu vou mostrar daqui a pouco. E esse experimento, ele divide o átomo em núcleo e eletrosfera. Mas, pessoal, presta bem atenção. O átomo para Rutherford, que é dividido em núcleo e eletrosfera, o núcleo desse átomo é um núcleo extremamente o quê? denso. O núcleo do átomo é onde está todo o peso do átomo, toda a massa dele. Então, o núcleo dele é denso. Mas, pessoal, ele é bem pequenininho. Para tu ter uma ideia, o raio do átomo é de 10 mil a 100 mil vezes o raio do núcleo. Ou seja, o átomo, ele tem o quê? O núcleo do átomo é denso, é positivo, positivo, mas ele é muito menor do que seu raio. Quem é responsável pelo tamanho do átomo? A eletrosfera. Quem é responsável pelo volume do átomo? A eletrosfera. E quem é responsável pela massa do átomo? Pelo peso do átomo? Quanto ele pesa? Aí é o núcleo. Então, o núcleo é responsável pela massa. A eletrosfera pelo tamanho. Não esqueça não. Não esqueça não. Então, vê bem, pessoal, o átomo é dividido em núcleo e a eletrosfera. Mas o tamanho do átomo é dado pela eletrosfera. O raio do átomo é a eletrosfera. O peso do átomo é o núcleo. Então, depois disso, surge Niels Bohr, que chama-se modelo de Rutherford Bohr. Por que isso? Porque para Bohr, o átomo agora não é regido pela física clássica, pela física de Newton. É regida pela física quântica, pela mecânica quântica. Aí, ele diz que os elétrons giram na eletrosfera sem ganhar nem perder energia. Se ganhar energia, vai para um mais externo. Se perder, volta para uma camada mais interna. Mas, veja, eu estava falando agora há pouco do experimento de quem? De Rutherford. Pessoal, Rutherford fez o quê? Pegou uma lâmina de ouro bem fininha. O ouro é um metal nobre, né? Então, ele conseguiu fazer uma lâmina de ouro bem fininha, mas muito fininha. E ele pensou assim. A lâmina de ouro é formada por átomos de ouro. Colocou dentro de uma caixa, com um pequeno orifíciozinho, o elemento polônio. E o elemento polônio, ele emite partículas alfa. Ou seja, ele emite partículas alfa. Emite partículas o quê? Positivas. Exatamente. Então, ele emite partículas positivas. E aí, o que foi que ele imaginava? Se o átomo for feito um tudinho, vai passar direto. Mas não aconteceu isso, não. A maioria dos raios realmente passaram. Olha isso aqui, tudinho passou. Mas alguns sofreram o quê? Desvio. E alguns bateram e voltaram. Aí, o que é que ele deduziu? O átomo não é um fluido. O átomo é uma região onde eu tenho um núcleo denso positivo e uma região onde eu tenho uma eletrosfera grande. E por isso que a maioria passa dos raios positivos, porque passam pela eletrosfera. E por que alguns batem e voltam? Porque o núcleo é bem pequeno. Aí, o núcleo sendo bem pequenininho, bateu, desvia ou bate e volta. Então, lembre-se, as partículas alfa, que são positivas, fazem com que o quê? Aí, bateu no núcleo, bate e volta ou quando passa perto, desvia. Por isso que a gente tem o modelo dele sendo dividido em núcleo e eletrosfera. É o primeiro modelo descontínuo. O que é ser descontínuo? Tem uma região central e tem uma região periférica. Aí, olha bem, pessoal. Agora que a gente já falou desses três modelos, eu queria falar de outra coisa para vocês. Quando a gente fala de elemento químico, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos átomos iguais. Não é, Renato Russo? Gosto de Renato Russo? Olha, Renato Russo aqui, ó, acompanhando minhas aulas. Na verdade, ela é região urbana toda, tá aqui, né? Depois eu mostro a vocês. Mas vê bem. Olha aí, pessoal. Então, ó, núcleo, o átomo, desculpa, o elemento químico é o conjunto de átomos iguais. Mas o que são átomos iguais? É o que tem o mesmo olhinho? É o que tem o mesmo corte de cabelo? Não. É aquele que tem o quê? Mesmo número de prótons. Exatamente, número atômico. Então, ó, tá vendo? Tu já respondesse aí. Eu gosto de assim. Como é que eu sei? Energia, meu amigo. Olha bem. Vê. Olha pra cá. Vê. Olha, olha. Luísa, Luísa, Lulu, preste atenção, preste atenção. Ó, Vinícius, preste atenção. Olha, 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 Eloísa, preste atenção. Vê. Se eu tenho um átomo de fósforo, elemento fósforos, é em grego, né? P, fósforos, fósforos. Aí, ele aqui em cima tem um número 31. Aqui ele tem 15. Embaixo, geralmente, ele não tem nada. Esse 31 é o chamado número de massa. Número de massa. O que é o número de massa? A soma de prótons e nêutrons. Isso aqui, ó, é o número de prótons, a identidade do átomo. Também chamado de quê? De número atômico. E aqui embaixo, você teria, aquele não coloca geralmente, mas teria aqui, ó, 16, que é o número de quê? Aqui seria o número de nêutrons. Próton é positivo, nêutro é nêutro, né? E elétron é negativo. Lembre-se, Guga diz aí, quantos elétrons ele tem? Muito bem. Num átomo que não é íon, então é átomo, nêutro, íon é quando ele ganha ou perde elétrons. O átomo neutro é aquele que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele tem quantos elétrons aqui? 15. Por que, Gustavo? Por que, Guga? Por que, Gustavo? Porque no átomo, se eu tenho que ser neutró, não é neutron, é neutró, a quantidade de carga positiva tem que ser igual à quantidade de carga negativa. Agora, vê bem, imagine só que eu chego para você e digo assim, olha, Lulu, ele é um cátion bivalente. Isso quer dizer o quê? Cátion positivo. Cátion, cátion, cátion é positivo. Mas por que cátion é positivo? porque cátion perdeu elétrons. Exatamente. Cátion perdeu elétrons. Então, assim, ó, x mais 2, 21. Ele tem quantos prótons? Lembre-se, primeiro mandamento da química, jamais mexerás no núcleo. Não mexe em próton, não, viu? Mexer em próton, ladeira da Sé, toda ensaboada, tô em cima de um skate. Vai se dar mal. Então, próton, 21, não mexe em próton. Mas elétron, não é mais 2? Então, quer dizer que ele perdeu dois elétrons. Carga positiva quer dizer que perdeu elétron. Então, aqui ele tem quanto? 21 menos 2, 19. Agora, e se for ânion? Ótima pergunta. Se cátion é positivo, então ânion é um íon o quê? Negativo. Ele o quê? ganhou elétrons. Então, aqui, ó, y 38 menos 2. Quer dizer o quê? Quantos prótons ele tem? 38. Jamais mexerás no núcleo. Não mexe em próton, não. E elétron? 38 menos 2. Quer dizer que ganhou 2. Ficou com quanto? 40. Então, cátion positivo perdeu elétron. Ânion negativo ganhou elétron. Então, agora imagine que eu tenho aqui um exemplo bem típico pra gente de um elemento como, por exemplo, esse que ele dá aqui na questão. Vê? Ele diz um cátion bivalente A. Cátion bivalente. Olha pra isso. Olha, Maria Luísa. Olha, Fernanda. Olha, Antônio. Tá vendo tu? Olha aí. Brígido, presta atenção. Olha, o cátion bivalente A tem número de elétrons, elétrons, igual ao número de prótons de X. Que, por sua vez, é isótopo de Y. Buga, tu não falasse o que era isótopo, não. Vamos comigo? Isótopo. Olha o tamanho do P. Quer dizer o quê? Quem é isótopo tem o mesmo número de prótons. Ou seja, pertence ao mesmo elemento químico. Mesmo número de prótons. Tem a mesma identidade, o mesmo número atômico, que é o número de prótons, né? Quem é isóbaro tem o quê? Isóbaro tem o mesmo número de massa. Mesmo número de massa. E quem é isótono? Isótono, no, no, no. Mesmo número de neutrons. E quem é isoeletrônico? Mesmo número de elétrons. Aí ele diz, ó, que, por sua vez, é isótopo de Y, o qual apresenta número de massa e número atômico. Olha aí. Número de massa e número atômico, 84 e 36. Então, se ele é isótopo, esse rapaz, presta bem atenção, fica concentrado, também tem 36 prótons. Só que ele me disse o quê na questão? Ó, que ele me disse na questão? Ele falou assim pra tu. Olha, o número de elétrons do íon A é igual ao número de prótons de Z. Então, quanto é? Aqui, ó. X tem quanto? 36. Agora, cuidado. Porque se ele tem 36 elétrons, quantos prótons é que ele tem? Não diga 38, não. Não diga 38, não. É porque você tá voltando, tá voltando. Vê, ele tinha o quê, ó, vê bem, ó, 38, perdeu 2, ficou com quanto? Com 36. Olha aí. Tá vendo, tu? Então, lembre-se, ó, A tinha quanto? A tinha 38. Perdeu 2, ficou com 36, que é igual ao número de X. Aí ele pergunta, a partir desses dados, calcule o valor do número atômico e número de prótons de A, que é quanto, pessoal? 38. E 8. Lembra? Então, ó, se ele tem 36 prótons, mas ele perdeu 2, então ele tinha quantos? Ele tem 36 elétrons. Então, ele tinha quantos? 38 prótons, perdeu 2, ficou com 36 elétrons. Legal? Lembre-se que é sempre assim que você calcula. Vamos lá, vamos lá. Então, olha, imagina agora que você chega e ele diz a você assim, prótio, deutero e trítio, o que é que esses caras são? Eles têm o mesmo número de prótons. Então, eles são o quê? Isótopos. Se eles são isótopos, eles o quê? Mesmo, mesmos números de prótons. Se tem os mesmos números de prótons, eles o quê, pessoal? Vamos lá. Pertencem, pertencem ao mesmo, o quê? Vá. Elemento químico. Por quê, Guga? Por quê? Porque se ele tem o mesmo número de prótons, eles têm a mesma identidade. Se ele tem a mesma identidade, eles pertencem ao mesmo elemento. Aqui também, ó. Mas, Gustavo, está em cima. É outra maneira. Outra maneira de escrever. Mas preste atenção. Na prova, ele deve dizer. Se ele escrever, é o contrário. Porque aqui, ó, 8, 8 e 8. Eles também são isótopos. Até mesmo, pessoal, porque aqui não podia ser, né? O número de massa não pode ser menor do que o número de prótons. Por que não pode? Por que não pode? Pode para pensar o que é o número de massa? Próton mais neutro. Então, o número de massa não poderia ser menor do que o número de próton. Ele é o maior que tem no átomo. Então, ele pode... Preste atenção. Ele pode colocar o contrário. Só que ele tem que dizer. Qual é o normal? O normal é isso. O normal é isso. O que eu acho que é o mais comum nas provas. Comum em prova. Isso é se o cara quiser fazer uma maldade na prova da UPE. Isóbaro é quando tem o mesmo número de massa. Isótonos é quando tem o mesmo número de neutrons. Exatamente. Aí, veja. A gente ainda pode lembrar que os elementos reagem em uma proporção definida. Ninguém reage do jeito que quer, não. Por exemplo, aqui eu tenho cálcio reagindo com enxofre, formando sulfeto de cálcio. Aí, eu te pergunto. Se aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 20, eu sei que, pela lei de quem? De Lavoisier. A massa do reagente tem que ser igual a massa do produto no sistema fechado. Exatamente. Então, com isso, eu já deduzo que eu tenho o quê? 12 mais x igual a 20. Reagente é o que está antes da seta. Produto é o que está depois da seta. Então, eu lhe pergunto. Veja. X é quanto? 8. Então, eu já sei que aqui tem que ser 8 gramas. Tá bom? Já achei o valor de x. Aí, veja. Agora é o melhor. Pessoal, 8 gramas. Vê. Aqui virou quanto? Aqui virou 1. Virou 1. Ou seja, eu dividi por 8. Pela lei de Proust, se eu dividir ele por 8, eu tenho que dividir o quê? Todos por 8. Então, quanto é que vai ser esse indivíduo aqui? Vá. Me ajude. Você pega 12 na calculadorazinha e divide por 8. Então, aqui também, divide por 8. É proporção. Lei de Proust. Aqui é 1,5. Então, se é 1,5 aqui, aqui é 1. Aqui é quanto? 2,5. Quer ver? Se tu dividir 20, 20 dividido por 8, diz quanto é que dá? Dá 2,5 também. Então, pessoal, isso é a lei da proporção. Se eu divido 1 por um valor, eu tenho que dividir todos os outros também pelo mesmo valor. Esse assunto é importantíssimo para a sua vida esse ano. Certo? Então, pessoal, isso aqui é um lembretezinho, tá? Para que você faça uma prova. Filemion, tá? Estou por aqui. E se liga, estuda. Esse assunto é importantíssimo. Beijo.